Uma linda moreninha, já fiquei querendo bem Eu dancei com uma linda moreninha, querendo bem Fui na casa da moreninha, pente água pra beber Fui na casa da moreninha, pente água pra beber Não é sede não, é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é sede não, é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Estava eu e ela só, nos jardins do amor Eu beijava a boquinha dela, quando o pai dela chegou Estava eu e ela só, nos jardins do amor Eu beijava ela, quando o pai dela chegou E ela então me disse, não me beijem mais Olhe para o lado, que lá vem meu pai